olá pessoal tudo bem comigo tudo bem graças a deus vou mostrar pra vocês aqui uma uma torceira de catazetum lancífero eu vou tentar mostrar na verdade porque faz anos que eu não venho aqui é essa torceira que é bem antiga vou procurar aqui no meio desse mato aqui é tem que tomar muito cuidado que esse lugar aqui não é muito é muito seguro não tem muito costuma ter muito cascavel aqui sabe esse lugar aqui chama a região aqui chama cachoeira é um povoado em distrito de garatinho foi onde eu nasci logo abaixo aqui é uns 200 metros daqui deles ponto que eu estou era a casa dos meus pais e do meu avô esse terreno é do meu avô esse corguinho tá aí eu tô mostrando aí choveu muito esses dias e a água está suja corguinho aqui era a água que meus meus pais serviam com ela logo abaixo e era um lugar que a gente pescava também é que aqui dá muito bague trairinho olha que poço para quem gosta de pescar sabe que eu tô falando aí que poção bom no jeito para pescar vamos continuar procurando aqui sempre cuidando indo para baixo onde pisa quando diz meu pai olha onde pisa meu filho perigoso eu vou andar mais para frente aqui ver se eu consigo achar o torceiro de catar zeto tem muito tempo que eu não vim aqui se alguém já tiver achado ele aqui quem se conhecer né talvez até já 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 deu fim nela mas vou continuar procurando continuar procurando aqui opa encontrei tá logo na frente ela tá bem judiada ela tá na área muito fina olha aí é um catar zeto lancífero as hastes de floradas anteriores né olha aí e ela tá muito judiada ela não tem nenhuma folha faz tempo que ela não floresce parece que faz tempo que ela não floresce é faz anos como eu disse faz anos que eu não vem aqui e parece que ninguém achou ela não não tinha levado tudo embora né e ela tá aí vamos ver o ano que vem que agora é a época da data florida e nem folha ela tem deve ter acontecido alguma coisa com o clima na região felizmente eu queria achar ela bonitona com flor mas encontrei foi os restos dela aí tá viva né tem tá o bulbo tá verde tá tá hidratado né porque choveu muito esses dias aí mas é isso valeu então pessoal abraço obrigado por assistir o vídeo se gostou compartilhe o e se não é inscrito se inscreva no canal dá um joinha e com deus e até a próxima se deus quiser